Bom dia, bom dia, meu povo! Hoje é nosso dia 59. Eu não estou acreditando. Me belisca! Me belisca! Me belisca! Eu sigo comendo proteína. E você, como é que está? O seu dia hoje está se sentindo bem? Estamos chegando à reta final. Não estou acreditando. Não estou acreditando, gente. Estou muito feliz que a gente está chegando ao nosso objetivo. E triste porque eu não vou ver vocês todos os dias, não vou escrever com vocês todos os dias, não vou ter contato com vocês todos os dias. Só tem uma pessoa que está feliz, que vai chegar à reta final. Quem, quem, quem? Meu marido. Ele vai ter a esposa de volta. Falei nada disso. É a única pessoa que está feliz, não é, amor? Vai ter a esposa de volta. Não, não, não. Estou triste também porque tem muita gente ficando triste, ouvindo os comentários, né? Mas acontece. Volta. Daqui a pouco veio mais um desafio aí para vocês. Surpresa! É, é, é! Chega dia do malandro, será? Vamos lá. A gente está preparando algumas surpresas para vocês. A primeira delas é que o vlog não vai acabar. Todas as segundas terá vlog. Não vai ser todos os dias, uma pena, mas eu prometo todas as segundas-feiras. Bora os programas de quarta e sexta. Vamos lá, meu café da manhã, maridão que fez. Ovos mexidos, olha só. Gente, estou tomando chamate de ontem, quente, que eu botei na geladeira. Não gostamos quente, gostamos gelado. Não vou mentir para vocês. Pobre é assim, não quer jogar o dinheiro fora. Guarda na geladeira. Para tomar depois, lógico. Ah, vai despedir só o dinheiro? Não, gostamos gelado, então bota na geladeira. Até mais tarde, beijo já. Acabamos de chegar aqui em Clilora. Não viemos preparados para a praia. Vamos subir no hotel, ficar lá em cima do restaurante. Mas está tendo um casamento aqui na praia. Agora sim, aqui eu estou na pontinha do hotel. Dá para ver muito bem o mar todo, todo, todo. É muito lindo, olha só. Lindo, não é, amor? Paraíso existe, paraíso existe. Paraíso existe. Nós vamos ficar no bar, que é no terraço, na parte externa. Mas na parte interna tem um restaurante geratório. Não sei se vocês conseguem ver, está atrás de mim, lá em cima. E aí, Angela, o que você achou aí? Ah, estou amando, gente. Paraíso. Parabéns, muito bom. Muito lindo, não é? Nossa, olha, o Wagner podia te trazer para mim morar aqui, né? Bem, a gente está esperando vocês. Mas você veja só, o Rio de Janeiro é lindo, né? Eu moro no Rio de Janeiro, mas o mundo é muito assim, né? Tem muita coisa a oferecer de bacana, de bonito para a gente. Eu acho que viajar e conhecer outras culturas, acho que é isso que soma na nossa vida. Não sei se é bacana. Com certeza, vale a pena. Vale a pena. E chegou a nossa mesa de frios. Normalmente a gente faz um champanhe aqui, mas como eu não queria beber, nem Angela, ela, aí eles não pediram. A mesa está bem bonita, olha só. Eu vou só no que eu posso. E tem uma carninha aqui, ó. Parece uma pizza, amor. A gente, eu não sabia, achava que era só carne. Não, flatbread. Estou bebendo a aguinha e vamos atacar. Saímos aqui da praia e vamos apresentar a Angela e o Wagner, o Dollar Tree, que é uma loja que tudo que tiver dentro é um dólar. Tudo, tudo. Aí do lado aqui do Dollar Tree tem um Publix ali. Você entra pelo Publix, supermercado, supermercado, e sai pelo Dollar Tree e paga tudo um dólar. Ah, oi, ma, oi, vai. Vai, Mita. O quê? Ma, oi, Mita. Ma, oi. Qualquer óculos, um dólar. Vai, Anya. Ah, não. Mas tem muita coisa útil aqui, principalmente pra cozinha. É, espátula, abridor. Vai no espelho, amor? Vai no espelho? Vai. Oi. Ó, xuxinha, isso é útil, ó, xuxinha. Olha aqui, gente, donuts. Aquele, pra fazer aquele coque bonito, um dólar. Cartão de aniversário de qualquer data comemorativa, ó, um dólar, cartão. Isso é bom? Isso aqui a gente usa lá em casa também, ó. Pasta fresa, passa, né, pra botar no macarrão, molho branco. O que que é marca boa, amor? Poupão. É marca boa? É. Olha só, gente, prato, vários utensílios domésticos, ó, tudo um dólar. Copo, taças. É incrível. Taça boa. Copo, ó, da Coca-Cola. Olha essa, que legal. Do Coca-Cola. Olha essa taça de martinho, ó. Um dólar. Isso aqui, normalmente, no Brasil, gente, é muito caro, ó, mix com... com nuts, ó. Um dólar. Mix com nuts. Tem muita coisa diferente, não tem? É, aqui, ó. Muita coisa boa, né, de um dólar. Ó, pra... Meiazinha pra gente colocar com ternizinhos, ó, meia, pra malhar. Muita coisa boa, né? Tem uns fonezinhos aqui, ó. Um dólar, vale a pena, né? Nossa, as coisas pra casa aqui, muito bom, cara. Muito legal, né? Olha que bonitinho esse fone. Ah, diferente ainda. É, aqui. Diferente, né? Ah, elas, um dólar, Juliane. Nem conheço, gente. Nem conheço, não. Um pote de Skittles. Um dólar. Um quilo de Skittles. Eu sou louca por Skittles. Eu gosto dos Skittles. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Mostrei, o que que é isso? Bíblia, um dólar. Um dólar. Caramba. Um dólar, a Bíblia? É, e aqui fala que Jesus tá aqui dentro. Já vem ele, já vem ele, já vem. Agora sim, eu vou comer de verdade, porque o nosso almoço foi mocharia, né, amor? Foi só um queijinho. Foi só um queijinho, foi... Pra mim, eu só comi queijo e presunto. É. Não tem mais nada do almoço. Agora sim, eu vou comer de verdade. Você gosta dessa comida? Eu gosto. Eu gosto. É só. Sashimi de atum, sashimi de salmão, sashimi de queijo branco, sashimi de namorada, de peixe branco, mexilhão, lagostinha e camarão. E você aí, amor? Tô no japonês, né? Japa. Qual o apetite? Japa é tortura. Ai... É que eu botei aqui já um julado aqui, ó. Ó, as patas. Ó. Ó, as patas de creme. Daqui a pouco eu vou lá na sapatinha também. A gente vai na saladinha primeiro? É, o início, né? A entradinha. Ó, a maior entradinha. Depois vai voltar lá de novo. Claro. Olha o prato que Michel veio agora. Você falou que meu pai gosta de frutos do mar, pô. Aí eu falei, não, deixa eu ver se eu gosto também. Um pouquinho aqui pra mim. Deixa eu pegar uns aqui pra mim. Pera aí, pera aí. Pera aí. Caramba. O Wagner tá desesperado já. Caramba, isso aqui é pra mim. Tá bom, tá bom. Peguei meu segundo e último prato, né? Porque eu acho que eu vou voltar. Não. Não, certo, acaba, né, gente? Olha só. Peguei mais camarão, peguei mexilhão, cogumelos e vou comer as patinhas de Wagner que ele não gosta de gelada e ele pegou quente. Tem duas horas que a gente chegou em casa e ontem eu andei o dia inteiro, mas hoje não, né? Fiquei bastante tempo parada, sentada. Ontem eu não treinei, mas andei muito, fiquei muito tempo em pé, andei o dia todo. Cheguei em casa cansada, não treinei, mas compensei andando. Hoje eu vou fazer aquele treino de cordas. Vou fazer meia hora desse treino, olha só. Intermediário vai ser com a corda esse exercício. Bem difícil. Meia hora dá quatro séries desse treino com intervalos de 30 segundos, tá, gente? É isso que eu vou fazer. Vambora treinar. E acabou o treino e eu estou morta. Gente, eu não tô acreditando. Que amanhã acaba o desafio. Não tô acreditando ainda. Então, tô repetitiva, né? Mas eu tô feliz que a gente tá chegando na nossa reta final. E triste porque eu não vou estar com vocês todos os dias. O bom é que vai ter vlog toda segunda-feira, né? Pra gente conversar, pra gente bater papo. E toda vez que vocês quiserem, podem escrever pra mim que eu adoro. Te encontro amanhã no nosso último dia. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí